Pra gente entender que eu já trabalhei em mercado, já trabalhei em calçadão de bangu, trabalhei... Curso profissionalizante. Curso profissionalizante. Telemarketing. Panfletagem. Se eu xingava os clientes. Se eu xingava? Ah, não vou pagar nada, não para de me ligar. Aí falaram que a pessoa problemeceu. Quem mandou fazer dinheiro? É isso, é isso. Problema é seu. Manda ali. Qual a sua maior dificuldade? A, manter sua mesa de trabalho organizada. B, andar no calçadão de bangu sem ser reconhecido. Porra, difícil pra você, difícil já. Acho que a minha maior dificuldade é manter minha mesa organizada. Eu não tenho nem mesa pra organizar em casa. Você não tem um escritóriozinho, não, pra fazer as coisas? Eu nem entro no escritório. Quem resolve as coisas lá é o pessoal do escritório, eu nem entro. Quando eu entro é só pra assinar algum papel e sai. O que te motiva a acordar cedo todos os dias? A, trabalhar no que eu gosto? B, o tacão de beisebol? B, o taco de beisebol? Levanta, porra! Entendeu? Vai treinar! Tô aqui, caramba! Agacha! Pelo amor de Deus! Vai ficar ofegante, estreia e bloco. Vamos embora. Quanto dinheiro é necessário por mês pra sustentar o seu estilo de vida? A, não ligo pra isso, dinheiro é consequência. B, seria bom ganhar um reality show por mês pra poder garantir a vida. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, aí é bom demais. Eu nem gasto tanto. Quem leva a minha verba é a vovó. Vovó gasta. O quê? Gosta de um passeio? Esse ano, aos 80 anos dela, eu já tô pagando a festa. É festona. Aí, inventei de botar Roberto Carlos. Só que o Roberto Carlos não faz mais show. Vai ter que ser o dublê. Aí, a irmã da igreja falou assim... Irmã Rita, eu vi lá no aplicativo que a Jojo falou nos stories que vai ter Roberto Carlos. Até pedi perdão a Deus, mas cheguei a ficar com a calcinha molhada. Meu Deus! Meu Deus! O que eu falei pra minha prima? Falei, bota o Samu na porta, porque essas senhoras vão passar mal. Bota o Samu na porta. Alguém pode ligar pro Samu? Vacilação, hein? Vai! Gente, elas tão mais avançadas do que a gente. Toma ali! É isso, eu tenho um resultado já aqui. Já tem? Vou ali pra mim, peraí. Graças a Deus. Ok. Olha esse barulho, quanto tempo! Chegou, me dá arrepio. Saudade de Helena! Quarta série. Aqui é bem retrô. O que eu sou e o que ela é? Pra Jojo... Safados. Vai, vai, vai. Vai, vai. De todas as profissões, é óbvio que você tem mais a ver com o direito. Direito. O Rafa não tem jeito, tá na cara... Não, não, não. Calma, é bom. Susto. Tá na cara dele. O Brasil todo sabe. Educação física. Faz o Leg Express aí, otário. Esse corpo maravilhoso. Texte vocacional. Aplausos para Tamiris, você! Deixa eu te perguntar uma coisa, Jojo Todinho. Você começa cantando no coral da igreja, que eu fiquei sabendo. Eu era dos Cordeirinhos de Cristo. Bonitinho. Era eu e Juninho, filho do pastor-presidente. Alô, Juninho. É. Grande abraço. Aí você tá na carreira artística lá e decide fazer direito. O que aconteceu? Que chave foi essa? Eu sempre tive vontade de fazer faculdade, mas o que eu queria fazer era psicologia. Maneiro. É, meu, já vi você fazer isso. O povo acha que eu sou minha psicóloga, querem depositar os problemas aqui pra mim, quer que eu... Se eles resolvam... E você manda bem isso mesmo, né? Você faz isso nas suas redes sociais e vai mesmo na porrada. É, e no dia a dia com as minhas amigas também, com as pessoas que estão do meu lado. Eu falo, segue o que eu falo, mas não segue o que eu faço não, porque eu faço muita cagada. Mas você tá gostando de direito? Aí, o que eu resolvi? Eu resolvi fazer direito, por quê? Porque, infelizmente, a gente vive num país e vive em uma sociedade que tem muita falta de informação e as pessoas são muito leigas, né? E eu acredito que, por falar muito claro pras pessoas, por ser uma pessoa muito papo reto, eu consigo não só trabalhar pra ajudar as pessoas a lutarem por seus direitos de forma correta, mas também poder dali dar um conforto a elas, que muitas pessoas assim não têm esse cuidado, né? Não têm esse amparo.